Pedreiras Feliz O primeiro ganhador do segundo prêmio é Wilson Prada, o voar do Morros, Zona Rural de São Luís Gonzaga. E o terceiro prêmio de mil reais, quem ganhou foi Eloneide, Gouveia de Souza, o voar do Belém dos Lages, Zona Rural de Igarapé Grande. E a maratona de prêmios do Pedreiras Feliz continua. E mais ganhadores aqui, olha só a quantidade deles do quarto prêmio, a moto Honda Pop 110 cilindradas, sorteada no Pedreiras Feliz. E olha aí, o primeiro ganhador, na verdade a primeira ganhadora, Stephanie Soares de Carvalho, da rua Tancredo Neves, bairro Nova Pedreiras, Cidade Pedreiras. O avô dela está aqui falar com a gente rapidinho. Cadê a sua neta aqui, Sr. Francisco Guilherme? Ela está para a Teresina. Bom, e aí como é que ficou sabendo que tinha ganhado esse presente aqui ontem, rapaz? Eu fui saber por a vendedora que falou. Eu não assisti, então eu assisti, mas ontem eu não assisti. Nem assisti não estava? Não estava não. Ficou sabendo que ganhou o prêmio? É de tarde, pessoal. A sua neta foi a primeira ganhadora? Foi. Aí então a credibilidade do Pedreiras Feliz só cresce com isso. Nem estava marcando a cartela e ganhou a moto? É, pois é. Não dá nem assistindo, não dá. E aí é sério ou não é sério? É sério. Dá para confiar no Pedreiras Feliz? Sério, sério, sério. Confiar sério. O senhor mora na Nova Pedreiras, aqui em Pedreiras mesmo? Nova Pedreiras. Isso, há muito tempo por lá? Trinta anos. Trinta anos morador da Nova Pedreiras. Já falou conosco aqui então o Sr. Francisco Guilherme. E agora vamos para o segundo ganhador da moto, Raimundo Nonato, povoado Lago da Onça, zona rural de Pedreiras. Olha ele aqui, rapaz. Tu é primo do Natinho? Primo do Natinho e primo do Pedro. Família grande do Lago da Onça. Verdade. Quem foi que disse que tu tinha ganhado o prêmio? Estava assistindo, estava marcando, ficou sabendo depois? Eu estava tomando uma lá no bar do Pedro, quando o cara falou para mim que ele tinha ganhado a moto, mas três pessoas mais, né? Tomando umas. É. Domingo premiado, bom demais com Pedreiras Feliz aí. É verdade. E aí, Pedreiras Feliz, é sério ou não é sério? Sério, é sério. Verdade mesmo? É verdade. Como diz o amigo meu, verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Vai continuar comprando cartela com a gente? Na hora. Meu amigo, parabéns então pelo prêmio. Agora vamos falar com Raiz Silva Monteiro e está aqui do lado dele o irmão dele, o Luiz Silva Marques. Bom, rapidinho aqui. Meu garoto, ficou sabendo como que tinha ganhado a moto, rapaz? Um dos quatro ganhadores aí? Estava marcando a cartela, meu irmão. Quem comprou essa cartela para você? Foi você mesmo? Foi eu. Meu irmão marcou. Estava marcando, acompanhando lá, garotão? Aham, acompanhei. Estava triste ou não? Estava confiante na hora que marcou a cartela? Deu um tremelique lá? Ficou nervoso? Aham, fiquei. Ficou nervoso, não ficou? Aham, fiquei. Na hora que armou, mas quando confirmou que tinha sido um dos quatro ganhadores aí? Olha o sorrisão dele aí, valeu. Está aqui acanhado, todo tímido, mas é aí. E o quarto ganhador da POP no quarto prêmio, Francisco Linhares Conceição, Bovado Bossa Nova. Bovado Bossa Nova é perto do portal da entrada de Lima Campos, que vai aqui de Pedreiras para Lima Campos, está bom? É bem ali, logo perto do portal que o senhor mora? Perto do portal. O cabra para chegar, para entrar em Lima Campos, tem que passar pelo senhor? Tem, bem melhor. E aí, como é que foi sabendo que tinha ganhado a moto, homem? Ela ligou, a minha ligou e me afiçou, eu estava lá. A vendedora que ligou? Ligou para a minha menina e eu estava lá no sítio, lá para trás, aí vou vir correndo saber o que era. O senhor mora ali no terreninho, ali perto da entrada de Lima Campos? Bem pertinho da entrada, já que eu moro. Já tinha comprado antes, cartela, foi a primeira vez? Às vezes, compro direto, até na mão do Lazo. Sempre confiou? Confio direto. Sempre acreditou? Acreditei e acredito. E agora ganhou? Agora ganhei. E vai continuar? Direto. É desse jeito, o povo ganhando, a lista crescendo e aumentando a cada sorteio do Pedreiras Feliz, a sua sorte está aqui. E a caravana do Pedreiras Feliz chegou para fazer a entrega da Moto Pop do quinto prêmio. E onde a gente chega sempre é assim, olha, muita gente por aqui, vizinhos de um lado, do outro. Pode virar a câmera para aí, ó, mostrar a rua aí, os vizinhos aqui nas portas, acompanhando a entrega de mais uma entrega do Pedreiras Feliz, que a credibilidade só cresce, só aumenta e a cada dia a nossa lista cresce dos contemplados. A vendedora da cartela aqui do lado, o Rômulo do Pedreiras Feliz do outro, e no meio está a sortuda Iracema Gomes Camelo de Menezes, da rua Messias Filho, bairro do Engênio. Fiquei sabendo, Iracema, foi a primeira vez que comprou a cartela? Não, sempre compra na mão da Rosana. A Rosana deu sorte aí, hein? Deu sorte sim, graças a Deus. Então não foi a primeira vez, você sempre acreditou, vem comprando faz tempo? Sim, e acredito que todo mundo, eu digo para todo mundo continuar comprando, que um dia chega a sua sorte também, como assim chegou a minha vez. Até porque, Iracema, não tem como todo mundo ganhar naquele domingo, no mesmo domingo, né? É verdade, isso mesmo. Então vai comprando, que se não ganhou, vai ganhar, e vamos profetizando que vai dando e vai aumentando a lista. Um dia dá certo, e vou continuar comprando, e quero que todos, até meus vizinhos, já falei, continuem comprando, que um dia a sorte chega para todos. Parece que você mora aqui há um bom tempo, nesse endereço aqui, né? É, desde criança mesmo, desde criança. Cresceu aqui na Missias Filho? Isso. E aí, todo mundo que mora por aqui já te conhece, bom demais. Mais uma pessoa muito conhecida na sociedade pedreirense. É, isso é muito bom, né? E já falei para todos, e a Rosana hoje já vendeu bastante aqui, já incentivei todo mundo comprar, viu? Todo mundo comprando, 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 não desista, insista, persista, porque a sua sorte está aqui! Pedreiras é de confiança, todo mundo diz nas ruas, seja mais um sorteado.